Aquele rancho da pera Vou lhe contar, meu irmão Já foi o rancho mais lindo De toda esta região O Serrano Zé Maria Homem de boa intenção Pra uma linda mulher Ele deu seu coração A sua triste história Sorriu na vitória E chorou na traição Quando ele soube de tudo Transtornou a sua vida Mandou sua amada embora E se atirou na bebida A gente de longe ouvia A sua voz dolorida No braço do violão Clamava a mulher querida O Serrano Zé Maria Cantava e bebia com a alma partida O Serrano Zé Maria O seu pulmão atacou Bebendo e pensando nela Recurso não procurou Já era tarde demais Quando os amigos chegou Sua última palavra O nome dela exclamou E o erro da mulher amada Ele sem falar mais nada De coração a perdoou O rancho virou da pera Daquele jeito meu mano As flores também murcharam Ter saudade do Serrano A mulher que ele amou Hoje é um farrafo de pão E o causador da traição Também lhe deu desengano Como destino engana Quando a gente ama Um coração tirano A mãe que ela amou